Menina, a gente sabe que você afina e olha a freguesia Achou que tu queimou a língua, outra vez é tu que choraminga Oh, menina, se é o Diego Cássio sempre brilha e olha quem diria O Rodriguinho é quem assina e acaba com a soberba São Paulina Oh, menina Quem comprou o ingresso, quiser vir assistir o jogo aqui, tá convidado Eita, cuzão, mais uma rodada de estadual E finalmente os estaduais ficaram legais Aquela coisa que você espera chegar na hora dos clássicos, semifinal, final E aí, porra, velho Eu tô desolado Você tá desolado? Tô desolado, fazia muito tempo que eu não ficava puto no gol de trembol Mas olha, quarta-feira, parabéns, time de São Paulino Eu fiquei puto, parabéns, vocês conseguiram Mano, o pior é que quase deu certo, né Porque o São Paulo, pô, em primeiro tempo o São Paulo jogou bem Depois o segundo resolveu ficar atrás, segurando o jogo Porque o Corinthians também não tinha centro Eu tinha conseguido entrar, penetrar Pressionava, mas não entrava na área do São Paulo E deu certo até as 47 do segundo tempo Sim Aí vem um maluco de 1,5m Meu Deus Mais ou menos, né, fisicamente, não tava inteiro no jogo E faz o gol Aniversário dele segunda, deve ter bebido igual a porca Ele foi lá e fez o gol na quarta O São Paulo, pelo amor de Deus E o Diego Souza, que treme pro Cássio, Bolívia, o que que é isso? O Diego Souza teve a chance no contra-ataque de matar o jogo Ele chuta bem de fora da área Sim, chuta Dava pra ele tentar carregar e dar uma porrada no gol Só ia fazer alguma coisa, mas ele preferiu levar pra lateral E enrolar o jogo, né, dar aquela cozinhada Quase que deu certo o futebol, um detalhezinho O São Paulo podia sair de lá com 0x0 e já era, 47 minutos Mas aí foi castigado, né, Chico Guia? Foi castigado E a freguesia, impressionante, né, 20 anos já E o... O cheirinho, Botafogo, isso foi muito bom Isso foi muito bom Foi muito bom e não teve briga, tá vendo? Todo mundo que fala, isso aí é provocar, isso aí é desrespeitar Provocar é desrespeitar não, porque, porra, o cara só fez isso aqui, ó Cheirinho, deu uma zoadinha no Flamengo Igual fez os Vinícius Júnior, que eu também sempre defendi que tá ok Chororô, cheirinho, tá beleza, acabou Até tretou com o Juninho Pernambucano, né, Bolívia? Você tretou com o Juninho Não, não tretei, eu só divergi Tivemos ideias diferentes Eu acho que fazer isso aqui, eu fazer isso aqui, tá tudo certo Ninguém tá desrespeitando ninguém É só a zoeirinha do futebol que faz parte Botafogo se superou, tá? Todo mundo falando Botafogo Pode parar, fechar, porque perdeu outro jogo aí Outra semana Foi lá, ganhou de 1x0 do Flamengo, mano E o Flamengo, pelo amor de Deus, hein O Zé Ricardo, é o Rueda, é o Carpejane, que essa área já deve ter caído Acertou, ah, miserável Torcedor São Paulino, o Botafogo tá na final e a gente não teve competência É muito triste isso Tomando o cu Chico tá ponto real Eu tô ponto real Nem respondi no grupo, outros caras aloprando tudo pra se foder Mas pelo menos a felicidade é que tivemos a confirmação que o Hexa pode vir Porque ganhamos de 1x0 e estamos devolvendo o 7x1 por empréstimo É, parcialado Picotado, picotado É, o 1x0 é o que eu falei, assim É legal ganhar da Alemanha lá É uma bela de uma vitória, não deixa de ser Foda-se que a Alemanha nem tinha os caras, porque é problema deles Mas também não é pra ficar aquele oba-roupa, empolgação, que isso aí não costuma dar certo Calma, nego, né? Calma, nego, não costuma dar certo isso aí pro Brasil Aliás, eu tô com a camisa da Argentina em homenagem ao 6x1 6x1? Interno 6x1 E eu tô com a camisa da Espanha porque eu tenho teta pra fazer espanhol Não é problema Sabe por que eu acho que o Brasil ganhou? Por causa desse vídeo aqui, desse homem D-d-d-David Brasil D-d-d-d-d-d Tiago Silva, Marquinhos e Daniel Oves, que apareceram aqui semana passada Mandaram um vídeo pra ele cantando a música Meu Amigo Gaguinho Essa música combina com o David Brasil Tanto a letra, quanto a parte do Gago Sim Combina, é prafeita pra ele É feito pra ele. Ele canta com molejo no palco e aí o pessoal do busão cantou. Por isso que eu acho que motivou pra vitória contra a Alemanha. Tem que levar o David Brasil pra Rússia. Botar ele dentro do busão, dentro do vestiário pra fazer a preeleção. Imagina ele fazendo a preeleção. Será que é preeleção ou é filação? Mas o David Brasil, Cristiano Ronaldo levou a beijoca? Levou? Você viu? Não vi. Portugal e Holanda... Portugal e Holanda. Mas a Holanda vencendo por 3x0 em Portugal. Torcedores começaram a invadir o campo pra pegar Cristiano Ronaldo. Ah, é. Pra pegar, pegar, que nem o Fred... Ó! Ele tentou dar o selinho mesmo, mano. E ele rejeitou. E pior que ele tava gravando... Você tá vendo o que é desgraça do mundo? Ele tava gravando um vídeo. Ele falou, vou dar... Ele queria dar um título pro vídeo. Vou dar... Dei o selinho no Cristiano Ronaldo. E olha no que deu. Era um youtuber. Tá gravando pro canal dele, provavelmente, né? O que os youtubers não fazem pra aparecer, né? Pra não ganhar visualizações? Eu, por exemplo, até engordei 20 quilos, mano, por exemplo. Pois é. Pra ser um ícone. Mas, porra, Portugal perdeu de 3x0 pra Holanda, que nem vai pra Copa, mano. É, é triste. Porra, é... Eu não sei até que ponto essas pauladas antes da Copa influenciam, mas que não é legal nunca é, né? A paulada o Cristiano Ronaldo gosta. Acho que o Fred ficou com ciúmes. O cara entrou... Ainda bem que é você, senão ele ia ter tirado isso aí. Não vou mostrar outro homem beijando o meu gato. Ah, não, tem que mostrar. Mas eu vou mostrar agora o lanço dele. Quem? Porque você confundiu. Quem? Brasil e Alemanha, tava rolando o video show com a Sofia Abraão. Sabe quem é essa atriz? Sofia Abraão. Sim, Sofia Abraão, muito bonita. E aí o Galvão foi entrar ao vivo no video show... E falou o quê? Não, mostra, mostra, não fala, mostra. Boa tarde, boa tarde, Marcos Vera, Sônia Abraão. Grande, Reginaldo. Sofia Abraão. Aí alguém falou pra ele no ponto e no Sofia Abraão. Olha, Sofia Abraão. Boa tarde, boa tarde, Marcos Vera, Sônia Abraão. Grande, Reginaldo. Sofia Abraão. Não, é porque o Neymar tá machucado, né? E aí eu acho que era a Sônia Abraão. Não, sensacional. Porra, eu acho que essa Copa vai brilhar muito ainda. O Galvão sempre fica em evidência na Copa, né? É impressionante. E quando eu entrei em outros programas, ele sempre fala bosta. É porque também não tem muita diferença do conteúdo do video show pro da Sônia Abraão, né? Porque é só falando de fofoca de artista, vida de artista, coisa que essas coisas realmente muito importantes pro Brasil, né? Não, mas a Sônia Abraão também fala de morte. E olha a Minnie Alessandra aqui no Jogo da Holanda. A Minnie Alê Xavier? Minnie Alê Xavier. Bem alê mesmo que fica fazendo foto, mostrando a linguinha, né? Olha lá. Põe a foto da menininha do lado dali, vamos ver. Aproveitou seus 5 segundos de fama. É porque ela é holandesa, se fosse no Brasil, as minhas... Igual aquele moleque no Jogo do Cânico. Ela não é uma criança raiz, igual a esse lance que viralizou. Deixa eu ver. Mano, mano, isso. Toma a bomba! Toma a bomba! Você fala, por que que tá rindo? Por que que tá rindo? Primeiro, o maluco fez uma falta horrorosa, certo? O maluco já tinha passado no drible, tomou o drible, deu uma porrada feia. Pra piorar, ele passou olhando com uma cara de nojo pro maluco, assim, ó. Aí, mano, mereceu tomar uma paulada. Ah, merece. A segunda foi de cuzão, porque ele já tava de costas, mas essa primeira, mano, mereceu tomar. Só pelo jeitinho que ele deu uma porrada e ainda passou olhando com nojo, assim, medindo de cima e embaixo. Você nunca mais ia fazer isso na sua vida, ele pôs essa paulada que você tomou na cara. Todo drama aí. É, não é verdade? É, é verdade. Não é verdade? É isso aí. Você tem que ter um tipo de atitude na pelada. Você não pode ser um comédia na pelada, né? Senão você toma uma tapa na orelha mesmo. Bolívia! Oi! Ó, ABC... Chamei, chamei. ABC venceu o Ferroviário por 3 a 1. Cadê a tutua? Como ele revelou a cara dele pra uma reportagem essa semana, eu quero fazer um suspense pra semana que vem. Mas enfim, o ABC venceu por 3 a 1 o Ferroviário e o terceiro gol do ABC foi um puta golaço do Rafinha pela Copa do Nordeste. É, e aí tava lá, né, dando entrevista pro Esporte Interativo e olha o que aconteceu. Então tem que treinar a entrevista, viu, Rafinha? Vamos lá, vamos treinar aí que tá foda. Ô, Rafinha, não faz isso comigo em rede nacional, Rafinha? Rafinha, não precisa treinar a entrevista, viu, Rafinha? Não precisa treinar. Você já tá pronto, velho. Escola Marinha. Ah, Escola Marinha. É assim que se dá entrevista. É falando que tá foda mesmo e deixando aquela mulher com cara de merda. Então tem que treinar a entrevista, viu, Rafinha? Vamos lá, vamos treinar aí que tá foda. Ô, Rafinha, não faz isso comigo em rede nacional, Rafinha? Rafinha, não precisa fazer curso nem workshop de entrevista, não. Você já tá pronto, você já viu seu pronto, moleque. É assim mesmo. Lembra no final de semana passada que o Júnior Brumado do Bahia fez um golaço? Lembro. E a gente até comentou aqui na live. Dá uma tiradinha do goleiro assim, ó. Sim, é, que ele tirou do goleiro, derrubou todo mundo e tirou do goleiro. Mas agora nós temos a reação do pai do Júnior Brumado vendo o gol do filho. Mas na hora mesmo? Na hora mesmo. Mas quem que tava filmando, o pai, o jogo inteiro? Olha, olha, o Júnior Brumado, foi aí quando o pai pintou o gol. É gol demais, porra! É muito gol! Olha lá, começou a... Rebolar. O Carlos ficou louco. Primeiro ele parecia um animal, né? Parecia um animal querendo sair da... Senhor José Francisco Brumadão, ó. Salve pra você e pra todo mundo aí da Bahia. Bora, Bahia é minha porra. É isso aí. Bom, Bolívia, ontem foi sexta. E esse gordinho aqui, depois da educação física, né? Gordinho sempre dá. Esse gordinho é maravilhoso. Dá motivo, né? Ah, dá. Sempre dá motivo. Gordinho é foda. Acabou o futebol da educação física, ele comemorou aqui sextou. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Mano, eu queria muito esse gordinho aqui, tanto da gente. Muito. Mano, que gordinho sensacional, velho. Amei ele. No break. Amei no break. Do funk aqui, ó. Muito bom, muito bom. Muito bom, velho. Sózia Desinfo. Sózia Desinfo, adoro. Manda aí uma foto de ou sua, ou de um amigo, ou de um parente que parece algum jogador de futebol, técnico, alguém do mundo do futebol e manda aqui pra gente na hashtag Sózia Desinfo. Aqui quem mandou foi o Denis de Oliveira, ó. O meu amigo é parecido com o Jeromel. É o Jeromel até, né? É um pouco mais bonitinho que o Jeromel, porque o Jeromel é feio que dói. Outro é feio também. É aquele nerd da classe que você no começo, você fala, pô, tá cara um bobo, né? Daí você vai jogando a educação física e você fala, pô, o maluco joga bem atrás. Passa cola, é legal. É, então você fala, Luan, você é amigo desse nerd. Oi, beleza. Ele é gente boa. Ele é buri, beleza. Jeromel, é nóis, é sangue bom pra caralho. Tamo indo aí pro sul fazer o BTS com você e com o Luan. A Maria Vitória mandou aqui também, ó. Meu sogro é muito parecido com o Muricy. Ele é misturado pintado com o Muricy, não é? É muito bom. O Muriel, um amigo meu parece o Didicão. Se o Didicão tivesse uma cara de humano, seria a cara desse maluco aí, velho. Ai, mano, esse quadro é muito bom. Bolivão, vamos ver quem é o funcionário da semana? Bora pros comentários mitológicos. Esse comentário aqui que é do Bolívia Tocou Show com o Marcos. Parabéns pela repercussão. Parabéns pela repercussão, mas é o Maracão que tava afim de sortar, né? Sim. Os caras vieram falar, pô, Bolivão, o que você causou? Não consegui nada, só entrevistei o cara. O cara que quis, né, falar o que ele falou. E também eu acho que até falou nada demais. Teve repercussão mundial esse assunto? Não, porque é do Palmeiras. O Giovanni Martins, meu doutor. Marcão cada dia é mais parecido com o Edgar Vivar, seu barriga. Não, eu acho que ele tá a cara do Oscar Maroni. Esse aqui é um comentário do Desinformados Passar, que é do canal do Bruno. O Bolívia tá virando Nutella, perninha rapada. Se liga, rapá. Quando você mostrou a meia do tutuba, falaram que você tem perninha rapada, que você tá se rapando. Não tem muito pelo não, mas perninha raspada, velho, você tá louco, mano? Tão falando da sua Nutellice, Bolívia. Cala a boca aí. Fala alguma coisa que seja real. Ficar inventando bagulho e não vira. Ó, comentário ainda do Desinformados, do Brandon Ramos. Chikungunha e Bolívia, se cantassem essa música, na rua ganhavam mais dinheiro que no Desimpedidos. Eu, bota o fé. Eu tô com um projeto aí de cantar na porta do metrô e eu, Chico. Quem sabe a gente tire mais o troquinho aí, Chikungunha. E eu ainda vou ficar sentado no skate, fingindo que não tem uma perna pra ganhar mais. O foda é que daí a gente vai. Comentário do vídeo da Libertadores, você e Mil Grau no jogo do Corinthians. Eu e Mil Grau no jogo do Corinthians. Foi da hora. Foi muito louco. Foi da hora, mas assim, infelizmente, tava chovendo, né? Não deu pra ficar fazendo muita coisa. Comentário do Sr. Plankton. Vai no jogo do Flamengo antes de nós sermos eliminados. Corre. Eu tô começando a gostar do bom humor dos flamenguistas. Tem uns flamenguistas que tão começando a saber rir deles mesmo, né? Porque os caras são mais encadidos, né? Eles tão entendendo que a zoeira é bem-vinda e é válida. Mas a gente quer ir no do Flamengo, quer ir no do Vasco. Também tem que ser na primeira fase. Mas a gente vai no do Flamengo. Vai no do Flamengo? Vai no Flamengo e emeleque. Comentários da Live com o Jorge Nicola. Hã? Sobrancelha. O Everson Mantesso. O Nicola é parecido com o Mil Grau, só que educado. Tava vendo a foto, ele realmente lembra o Mil Grau um pouquinho. Não lembra nada, mas a parte do só que educado é boa, porque o Mil Grau é o moleque mais mal educado que eu já conheci. Puta que pariu. Mas eu amo ele. Beijo, Mil Grau. Comentário do Mitagens da Galera com o Lucas do Inutilismo. Da galera! Henrique Silva. Os caras deram um selinho como quem diz um bom dia. KKK, de boas. Você e o Lucas? É, porque agora é o nosso cumprimento. Igual eu faço com você assim. Na Supercopa número 1, você deu um selinho nele. Foi o primeiro. Depois disso, esse cumprimento normal de selinho agora? Sim, ele veio aqui no estúdio, gravamos o que saiu, a gente deu um selinho. O que vai ter, agora também é com ele, a gente dá um selinho. E na gravação da Supercopa, a gente deu um selinho. E aí, quando vai pra casa, você dá o cozinho. Comentário do Olho é picada. Olho é picadinha da galera. Picadinha da galera, bicho. É louco. Segura a minha vibe. Dinossauro Caneludo. Esse programa do Chico é mais aleatório que a vida do R10. É zoado, mas ri pra caralho. Eu já vi vários comentários disso. É aleatório mesmo. Não tem um sentido, não tem uma linha de raciocínio. É exatamente a vida do Ronaldinho. Ronaldinho pode acordar no meio dos tigres da Sibéria, ele pode acordar na cozinha botando azeite no feijão, ele pode acontecer qualquer coisa. Menos na igreja. E olha, menos na igreja. Comentário do Fred mais 10 aqui, selecionado. É isso. Comentário do Samuel Samuca. Acho que nem se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, eu vou comemorar tanto igual comemorei quando o Tchola ganhou no Joaquim Po. O Tchola, ele vem abrangendo números marcantes. Ô Tchola, você ficou atrás do Paulinho, você fez dessa vez, você foi o hétero? Eu sempre sou, né? Você foi. Eu sempre sou. Então, e um negócio ontem que tinha, você adicionou vários canais gays. E você é natural de onde? Campinas. Campinas, qual é o seu time do coração, Tchola? São Paulo. Tá bom, beleza. Bolívia, vamos escolher o funcionário da semana? Vamos escolher, quem que você acha? Pô, eu tô em dúvida. De qual? Eu gostei do Edgar Vivar, ali do Oscar Barone, comentário do Marcão. Eu gosto da vida, gostei da vida aleatória do Ronaldinho. Eu acho da vida do Ronaldinho. Vida do Ronaldinho? É, porque o Olha Picada também é aleatório e é tipo, é aquele programa bosta que você vê. É uma bosta de programa, é um lixo, mas você quer assistir, você é puxado, você é sugado por ele, você assiste, acaba dando uma risada em algum momento e você fica puto que você riu, porque você sabe que aqui é uma bosta. Então o dinossauro caneludo foi funcionar na semana? Palmas! Palmas para o dinossauro caneludo. Muito bem! O recadinho da Páscoa é, sei lá, todo mundo que está aí fazendo aquele negócio de Semana Santa, né? Quem que é santa? Nem sua irmã é santa, nem sua mãe é santa. Sua tia não é santa e a sua namorada também, muito menos. Você então é um filho de uma puta. Então não adianta você passar a Semana Santa sem comer carne, como se fosse purificar. Vai purificar nada, mano. Vai no rodízio, come carne pra caralho, porque não tem nada a ver essas porras. O recado da Páscoa que tem é que o coelhinho fode pra caralho, né? Então, mano, a única coisa que você tem que fazer da Páscoa é foder pra caralho, porque, porra, não sabe quanto tempo você tem na Terra, né? Aproveita, mano. Se você bagunha de comer carne, se sentir mais pura, é tudo mentira. É nóis, tamo junto, Brasil. Feliz Páscoa. Pega no meu zoom. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal.